Salve Maria do Pai de Jesus Amém, meu irmão Aleluia, amado seja Deus Glória a Deus, aleluia Como preguiões de estarmos na casa Ao convite da nossa funcionária Fátima E do Espírito Santo de Deus Grava paz do pastor Edson dos Anos Santos Centro 45 da Pouca da Sena Estou em baixo da bênção dele Porque precisamos sair em baixo da bênção dos nossos pastores Aleluia, amado seja Deus E a obediência é a terra de uma vez Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Que isso ano passado nós estávamos lá no Congresso Aleluia, graças a Deus a presença do Senhor Que estava lá, está aqui E está onde você, aleluia Procurado, tivéia, abriu seu coração Glorificado seja o nome do Senhor Um tema bastante aleluia atual Apesar de ser escatológico Mas necessário para os nossos dias Porque muitos não acreditam mais na vida do Senhor Muitos desistiram do caminho Muitos perderam a fé Muitos perderam a esperança De um céu Aleluia Aleluia que existe Aleluia É real Aleluia 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 Amado seja Deus Amém Morta ressuscitada Para a glória de Deus Amém 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 Se você está esperando este Deus Não importa qual o que você está passando Permaneça Porque ele ainda continua a fazer A verdade ele está em pé Porque poucas coisas estão desistindo Quando eu morri nos últimos tempos Louvado seja Deus Mas ele diz não traga Ele fez promessa Se é uma promessa que será compreendesta Eu virei buscar a minha igreja Eu virei buscar a chuva da nação Muitos tiveram privilégio de nascer Em meu sermangérico Nasceram uma família espírita Aleluia Aonde aleluia O adversário fazia coisas que São o Senhor Para entrar Aleluia Mas aleluia Quando ele entrou Foi convidado Aleluia Louvado seja Deus Manitou valente Salvou Libertou Transformou E continua Enxerindo Pai Glória do Amor Aleluia Quando ela deu problema Aleluia Estamos há quase dois anos Então devia Mas se você chegou até aqui Aleluia Agradeça a ele Você está respirando Agradeça a ele Aleluia Perdemos alguém Sim Perdemos alguma coisa material Sim Mas se você está aqui Porque não perdeu a fé Ele não continua em fim Aleluia Louvado seja Deus Porque senão que ainda tem azeite Ainda tem a presença Ainda tem esperança Aleluia Que o arrebatamento vai acontecer Aleluia Porque a promessa dele não importa Passarás os céus e a terra Mas a palavra dele vai se cumprir Louvado seja o nome do Senhor Aleluia E vamos à palavra Mateus capítulo 25 Louvado seja o eterno Aleluia Porque ele é fiel Como disse a missão da Fátima Nós mandamos pra casa Uma da outra todo dia Nós temos cinco meses Ou mais que uma vez Aleluia Mas quando ele e o Senhor falam Vamos na batalha Vamos na perrecha Aleluia Então um jogo misturado Dando glória a Deus E o nome do Senhor sendo glorificado Aleluia Porque são eles A Bíblia diz Em Provérbio 17 Que a minha não vai ser dado Do que o irmão E as vezes nós temos Para a glória E o nome do Senhor Jesus Aleluia Mateus capítulo 25 Vamos começar do verso 1 Para nós entendermos Aleluia a palavra do Senhor Então o reino dos céus Será sabedoria das virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo E cinco delas E cinco loucas Em outra tradução Estanércias As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram Azeite em suas vasilhas Mas as suas lâmpadas E com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tosquerejaram todas E adormeceram Mas a meia noite E vendem e comprarem E vendem e comprarem-o para vós E tendo elas Vindo comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam preparadas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também As outras virgens Dizendo Senhor, Senhor Abre-nos a porta E ele respondendo Disse Em verdade vos digo Que não vos conheço Vigiai-me pois Porque não sabeis o dia Nem a hora Em que o filho do homem Há de vir Aleluia Louvai Seja o nome do Senhor São poucos versículos Fiz questão de um erro Aleluia É o atoamento Do versículo Capítulo 24 No segundo profeta Aleluia Uma palavra Às vezes cada hoje Aleluia Como já disse Mas necessária E atual Para os nossos Teólogos Jesus Aleluia E tantas outras parábolas E tantas outras Aleluia Passagens Alentando a sua igreja Aleluia E aqui não é diferente Ele usa É o costume da época Aleluia Um acontecimento No oficial Para Aleluia Dizer para a sua igreja Que é tempo de estar Preparado Aleluia Vigiai e orai Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E como está tudo bem Parece que está tudo normal Parece que Aleluia Que estava tudo igual Aleluia Então reino dos céus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Será semelhante a dez virgens Todas Estão vestidas Da mesma maneira Todas tinham Lâmpadas Todas tinham O mesmo objetivo Todas tinham Azeite Aleluia Parecia que Estava tudo bem Mas quando nós chegamos No versículo seguinte O próprio Jesus Ele começa A esclarecer as coisas Porque Aleluia Para os nossos Coisas carnais Nós olhamos Aleluia E vemos Aleluia Tudo Aleluia Tranquilo Mas o Senhor Diz que conhece O mundo profundo E escondido Ele sabe Como está O coração Como você entrou aqui Como você está Onde você mora Que é o problema E o bom Porque ele tem solução Para o mestre Aleluia Louvado seja Deus Ele começa A dizer Que cinco Aleluia Eram prudentes Eram aquelas Que vigiavam Eram aquelas Aleluia Que não tomavam Atitude precipitada Eram aquelas Aleluia Que aquilo que ia fazer Colocava em ponta Colocava na balança Observava Para ver Aleluia Se realmente Aquela decisão O que seria tomada É normal Aleluia Seria Para agregar Ou para prejudicar E cinco Eamécias Faziam o que queria Da maneira que queria Na hora que queria E como está A igreja de hoje Irmãos A igreja de hoje A igreja de hoje A igreja de hoje Para o noivo Aleluia Talvez para levar A mulher mais rápida É que Louvado seja Deus O noivo recebeu Dois Aleluia Louvado seja No nome do Senhor E tinha E tinha Aleluia Uma tradição Ele Aleluia Noivo A noite Ia até a casa Da noiva Louvado seja Deus E depois Voltava Para festejar Com os amigos E no caminho Não tinha Dez Aleluia Mulheres Dez virgens Dez moças Que eram escolhidas Para iluminar O caminho O projeto Até ele chegar Ao seu destino O número dez Aleluia Na Bíblia É muito citado Moisés Ele faz dez vezes A presença de farol As dez Fadas Os dez Mandamentos Dez vezes De acordo Dez Aleluia Três Aleluia A ciões Aleluia O Senhor não usa muito Por quê? É o número Da prudência Aleluia 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 Amado Senhor Deus É a preparação E da prudência De vir Aleluia Não faz Senhor Aleluia É necessário Aleluia Deus não faz Nada de contexto Tudo que está Na pimenta Dejeito a pobreza Tem um porquê Tem um porém É nós Aleluia Que não nos atentamos A que não Você não vê Aleluia Aleluia E ele diz Aleluia Que se situa É prudência Se for louca Se for honesta E na igreja Do Senhor Não é da mesma Não é diferente Aqui dentro Todo mundo é crente Ele está Aqui dentro Todo mundo Alecanta Pula Pula Corre E ele diz Aleluia Até ganho Nos almas Para o Senhor Aleluia Mas quando saímos Na porta Para fora Muitas vezes Encontramos pessoas Aleluia Que só A misericórdia Do Senhor E se tiver Um casamento Uma festa Então Me cagou Com o mercado O negócio Aleluia Aleluia Mas Jesus Aleluia Ele vem a fazer Nos um alerta Aleluia Se você ainda não percebeu Aleluia E os sinais Estão acontecendo O mundo está Em calamidade Em colapso Fome Peste Guerra Nações Primos Filho Contra pai Pai contra filho Quando perguntaram Para ele Quais eram os sinais E ele disse Tudo isso Mais um pouco E tudo já está acontecendo Os sinais Não tinha Jesus Está Na porta Aleluia 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 Ele diz Aquele que está de pé Cuide-se para que não caia Aleluia Muitas vezes é fácil Apontar o irmão Mas nós precisamos Olhar para nós Eram dez filhos Todas tinham Uma parida Todas Aleluia Tinham o mesmo Objetivo Todas Aleluia Tinham o mesmo Propósito Todas estavam Aleluia Reunidas No mesmo lugar Mas faltou Alguma coisa Eu amava Minha alma Muitas vezes O crente potente Aleluia Ele não se recorreu Ele não quer desaparecer Ele não quer status O que ele quer Aleluia A misericórdia no paz É a sua Vida A presença do Senhor Mas Ele pede todo dia a misericórdia Que o Senhor esteja, aleluia, cuidando dele Aleluia, que nunca se abaste Foi criado e pega o Senhor nos almoço e foi temor Não se afaste de mim a tua presença Retire de mim o teu Espírito Deus é Mas aquele aleluia que é inércio Aleluia é fé Ele quer mostrar serviço, Ele quer morrer, Ele quer fazer Aleluia Mas chegou um momento, aleluia, de revelação Aleluia, de acampar cair Na verdade vira uma aleluia Provado o sexto ao nome do Senhor Elas não perderam as leites, não Não foi na noite que dormiam Porque todas dormiam, todas os que eles falam Há uma aleluia, guerra entre os estudiosos, aleluia Que é um sono da morte espiritual Que é, aleluia, o Senhor provando Para ver se realmente o povo permanecer esperando Outro diz que o crente salva, o crente não salva Não importa o que dizem Mas o Senhor traz o aleluia, aleluia Se você tá faltando a gente, é tempo de buscar Se você já tem, busque mais E você não tem, aleluia, entregue mais Porque é tempo que eu sei que você se busca na oração Na presença de mim Aleluia, aleluia, aleluia Jesus disse em mim, não era pra deixar ser Estavam todas dormindo Mas a prudente tinha um diferencial Além da lamparina Além de estar na igreja, aleluia Além de ser obediente, aleluia Mesmo não concordando, mas ela obedecia Aleluia, mesmo aleluia E quando é dia de festa na igreja, misericórdia, aleluia Não gostei da roupa, não gostei da roupa Se aqui tem raro, também não trata Se aqui tem a hora, tem que ver Misericórdia, Jesus, aleluia Mas tudo isso vai passar, aleluia O importante é que você esteja atento A buscar a presença de mim Não perderam azeite na caminhada Não perderam azeite porque dormindo É porque já não tinha É porque já não havia Estavam vivendo só de aparência Não perderam azeite porque dormindo Era só a aparência, aleluia Volta junto, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu preciso da alma, aleluia Eu preciso que o pastor me veja Caso eu não me vejo, eu preciso sair na foto da selfie, né? Aleluia Louvado seja Deus Mas como dá a nossa comunhão individual com o Senhor É gostoso dar, aleluia Corre a entrar na presença Pra dar, aleluia Participar, aleluia, nesses momentos Mas quando você fica só Como é a tua comunhão com ele? Aleluia Quando ele, aleluia, permite que o vento sopre Como é a nossa comunhão com ele? Aleluia Aleluia Mas primeiro tem que se revestir Tem que buscar, irmãos Porque o vento sopra o diamão Ele vem para todos A circulação e a chuva O diamão também vem Vai bater um dia na tua porta Se não bateu ainda Mas esteja preparado E se Jesus estiver na casa Pede pra ele atender Que no diamão vai passar, aleluia E o nome dele vai ser glorificado Para o nome do Senhor Seja eterno E calma a dúbia das terras O Senhor aqui nesse capítulo 25 Ele usa, aleluia Essa parada da 10 mil Junta a parada do galeno E usa a parada da vigilância Aleluia A prudência, a vigilância E a dor de mandadas unidas Não podemos deixar, aleluia A vacilância mais em instante Porque foi por um momento Aqui, aleluia do casamento Nossa, nos nossos dias atuais Quem atrasa é a noiva geralmente Mas sabe por que Jesus ainda voltou? Porque a sua noiva ainda não está preparada A sua igreja ainda não está preparada Porque é que ouviu o seu braço Aí vem o morro, sai ao encontro Era ele quem ia buscar a noiva A sua igreja ainda não está preparada Aleluia Aleluia Mas as damas de honra Aquelas que iam preparar o caminho Aleluia Louvado seja Deus Nem todas estavam preparadas O dante já foi preparado Aleluia E como você se diz A cédula, aleluia Já foi paga Pelo sangue do cordeiro A glória da cruz, aleluia Então nós estamos devendo a uma estrada Só temos que esperar o braço Porque não sabemos o dia E não sabemos a hora Amaz, quatro A mãe do mal Seja Deus Quarto doce diz Ela é prepara-te, ó Israel Para encontrar com o Senhor Teu Deus Israel é quem nós falamos Na igreja do Senhor Aleluia 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 Precisamos estar preparada Porque o arrependimento O arrependimento É uma história de caráxia Não é real Porque quem falou foi ele E ele não mente jamais Aleluia Quem prometeu Vimos caros Foi ele E ele não mente jamais Aleluia Quem prometeu Aleluia Quem fez promessa Foi ele E ele, aleluia Está dando sinais Esse tardado noivo Aqui Ele louva no Seja Deus Para os nossos dias de hoje É dando tempo Para que a igreja do Senhor Venha se converter É para a igreja do Senhor Para se posicionar É para aquele que está Com o pé na fora Para que dentro Vem rolar Para dentro Vem vir mais nada Vem aqui Para o Senhor Simular as tuas mãos Aleluia 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 O Senhor não tarda Aleluia E nem falha Ele chega na hora certa Aleluia Cabe a nós Aleluia Estamos preparados Para a sua presença O azeite pode ser A presença do Senhor Contra a sua graça Aleluia Mas quando o pecador Ele é alcançado Pela graça O Senhor Aleluia E cada medida Que Ele busca Ele enche na presença Ele recebe o azeite E Ele permanece firme O vento pode sombrar Mas Ele diz Aleluia Eu estou frio Aleluia Louvando o sete Até a sua graça O vento Mas a raiz Está firmada As estradas Estão firmadas Ele não vai apagar Aleluia 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 Louvando o sete Amém do Senhor Jesus Aleluia 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 Tu tem orado por alguém Dentro do teu mar O rapaz Amém André Certa Tem dado trabalho No reba No meio dos teus Deca mamãe Certa Mas papai Aleluia Eles param de perceber Aleluia Pela cama O povo era açúcar As orações Deixem Amador Ele amava E a séria Leva a açúcar E vai vir Resposta Do céu O temido Senhor Mas o homem Está se acabando E o negócio Parece que está Espegando Não Ele é açúcar Ele não perdeu Controle E permaneça Porque tem resposta Do seu chegado E o nome do Senhor Você é glorificado Assim diz o Senhor Aleluia Louvado seja Deus Parece que não é igual Mas não está igual não Aleluia Parece Aleluia Tudo perfeito Mas não está perfeito Mas o Senhor Ele te conhece Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor Nos conhece Aleluia Ele diz para Jeremias Que se for mais que eu venha Para amanhã Eu te conheci Aleluia Profetas Profetas Não diz Que já abriu De nós Que não foi até ele Mas o dom Da profecia Ele permanece É algo dado Por Deus E o Senhor Diz para usar As ferramentas Que Ele confiou As nossas mãos O que foi Que Deus confiou Em suas mãos Nós temos cuidado Daquilo que Ele nos deu Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Esta parábola Aleluia Qual o Senhor Ele chama a atenção Da sua igreja Aleluia Porque muitos Perderam a ferramenta No meio do caminho Muitos perderam As leites No meio do caminho Muitos perderam A graça No meio do caminho Muitos perderam A opção No meio do caminho Muitos perderam A vontade De estar Na casa Do Senhor Quanto vai aproveitar Neste momento De pandemia Eu tenho que ficar em casa Por ela Toda que eu veia Aleluia 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 Para marcar a presença Para o homem Aleluia Louvado seja Deus Não, irmãos Não, igreja Vamos despertar Vamos acordar Vamos levantar Aleluia Não perca o alvo Qual é o alvo Qual é o céu Que nos espera Ao céu Esperando a sonha A sorveça Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Amém Apocalipse 3 E o apocalipse 3 E o apocalipse 3 E o apocalipse 3 Que veio sem demorar Guarda o que tu tem Para que ninguém tome Pua coroa E o mundo está, em aleluia, tentando roubar a coroa e a salvação. A mãe da batalha é certa, aleluia, louvado seja Deus. Certa fé que está no fim da minha vida, na escola do Bíblia e na Domenical. E quando o país que não sofreu, falou, vai pra casa da minha serva. Eita! E a receita ouve a voz dele, cantando o batalha, a panela e a salvação. Lavando a moça, limpando a cansa, aleluia, andando na rua, você já ouve a voz dela. E a sensibilidade para ouvir a voz do padre, estreitando e assumindo a fé. E ao chegar na hora, aceitamos o melhor poder, tomar café, conversa daqui, conversa, ficou lá. Aleluia! E ela tinha um netinho que tinha dado na mamadeira, nasceu pela turma, Estacou, tinha a voz da carne, deu-se dado na mamadeira. E ela falou, deixa eu ir lá ver como é que está o Natan. Olha aí! Olha aí! Aleluia! Aleluia! Fizemos respiração, sugamos, fizemos massagem. Aleluia! 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 o bote foi pago, aleluia mas, nem todo mundo está preparado estamos dentro da igreja estamos louvando a ele estamos a morar pra ele estamos participando do corpo e do sangue estamos perdendo ganhamos a alma mas nós não estamos preparados porque ele disse que adianta ganhar o mundo ele perdeu a sua própria alma a sua própria mas mais uma alma salva do que o homem dele perdido entramos no preso e o sacafete, aleluia e os agentes ali eles vieram, aleluia, nos receber e disseram, vocês podem entrar dentro da enfermaria, porque há um preso, lá dando trabalho desde a maturidade, vai bater todo mundo e a quebrou tudo e ninguém ainda nem consegue dizer João 3,8 diz que ele veio para desfazer aleluia, aleluia, aleluia aleluia, louvado seja o nome do Senhor ele precisa de nós, aleluia, estás preparado porque não sabemos aleluia, 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 aleluia aleluia, louvado seja Deus é a velha história de todo mundo que é do céu mas ninguém quer renunciar ninguém quer aparecer aleluia, ninguém quer deixar aleluia, as coisas materiais aleluia e nesse dia só foi a mulher os pastores não puderam ir aleluia, o amor não é o exército do aniversário que está aleluia 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 e nós entramos ali e ele estava esparramado e jogando as coisas e quebrando tudo uma gente ficou do lado de dentro do lado de fora aleluia não tem a você tem hora que ele está até e estará com medo das pessoas irmão, que não tem Jesus não é? quando encontra certas coisas aleluia aí estava branco o bichinho eu falei eita Jesus não é, corta aí uma hora outra hora nós começamos a orar ali e uma segunda eu falei não, pode já eu conheço muito bem essa situação porque eu nasci dentro dela aleluia mas desde o ventre o Senhor nos separou aleluia eu nasci lá mas nunca participei meu coração não abria para aquilo aleluia e eu vi aleluia as pessoas sozinhas e eu fui lá mas não consertando a vida dos outros porque eu não conserto a nossa casa era briga era fome eram situações precárias e por que que não mudava se tem poder para consertar a vida de outras pessoas que também eram sérios virtuais que iam lá para buscar socorro eita mas ele está fazendo o próprio homem ele admitiu que é matar roubar e destruir e enganar enquanto os crentes estão dormindo aleluia e nós entramos ali começamos a orar e eu falei peraí mas até para isso nós temos que ter comunhão porque um fala saia outro fala amarra outro fala queima outro fala e não obedece ninguém aleluia o Senhor não torneia e os outros intercedem porque não porque não foi feita a obra não é feita aleluia o nome dele não é glorificado nós saímos de vergonhado lembra dos filhos de ser afanhados eram sacerdotes foram expulsados até lá em nome de Jesus que fala prega Jesus já conhece como eu vi falar e vocês quem são saíram o que? envergonhados aí ele apoiaram aleluia e eu falei irmãos calma aí vocês intercedem eu vou orar e tem hora que a legião tem que expulsar o nome de Jesus como o sangue não pode perder o sangue não pode perder o sangue não tem que ter reserva aleluia porque não sabemos quando precisaremos usar esse foi o mal das loucas o senhor não marcou o homem em dia porque se ele falasse manda um dia correr espera aí naquele dia eu vou me preparar vocês vão me preparar a primeira banda do mundo vão me para casa aleluia mas por isso mesmo ele não disse nem o dia e nem a hora eis que virá de surpresa então a nossa função o nosso trabalho está preparado ele pode vir coletivamente buscar a sua igreja sim mas ele quantos ele já veio individualmente quantos não estavam preparados e quantos estavam preparados e também se foram e naquele dia aleluia para a glória e honra do Senhor louvado seja Deus dentro da enfermaria cinco almas foram salvas para o Senhor aquele monstro foi liberto e deixamos ele sentado estava tudo preparado que o Senhor ia vir a meia noite ou antes a meia noite porque aqui diz a meia noite ouve-se se o brevado sai-lhe ao encontro aí velho talvez ela achou que vinha 11, 11, 10, 11, 50 11, 59 aleluia mas ele veio a meia noite louvado seja o nome do Senhor mas eu estou na igreja aleluia eu vou todo domingo tá bom demais eu vou nessa taceia tá bom demais eu vou no conto mas ele não tá bom demais aleluia não tá bom gostar é o Senhor enquanto se pode achar e vou cair enquanto está perto porque vai chegar um dia aleluia que nós iremos aleluia procurar e não vamos ter louvado seja Deus ele a pátria e a súpia aleluia louvado seja o nome do Senhor ele aleluia procura os verdadeiros adoradores que o adora Espírito e ele é aleluia não é de qualquer maneira que vamos entrar malandros só porque sentando Jesus levantamos a mão estamos salvos salvos pra sempre não é gravativo é gravativo se aperfeiçoando até que chegamos no dia perfeito quem é esse? é o dia que ele vem te buscar aleluia que ele vem te buscar é o dia que ele vai nos levar vamos fazer a renação aleluia deixemos para trás do baguio aleluia que não aleluia de fim as nossas vidas perante ao Senhor ele é para a sua e cada e a céu aleluia 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 ele é para a minha igreja de vez em cinza aleluia está sentado pelo lado o rapaz aqui olha pra trás isso não sei como o certo de certo é céu é isso aleluia tua paz está entrando uma providência olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí o rapaz o rapaz o rapaz o rapaz o rapaz os teus caminhos é na alegria surfe, é na ásia mas ele passa cortando é na alegria séria ele passa abrindo o caminho como um nome de ar ele passa cortando o nosso lembra da séria e diz tanto passe cantando porque lá na frente aleluia, tu vai ver a mão ele já achou e a vitória é tua tua imposta em nome do céu, Jesus ele é na alegria surfe aleluia louvar o meu destino é o eterno, aleluia o Senhor nesta parábola chama, aleluia a atenção da igreja para estar vigiando para estar firme para estar de pé, para não perder o alvo porque ele tem o céu preparado para nós prepara as mãos pela chuva da ásia que é para a séria aleluia como a situação está tão difícil e que é bom e a chuva e a chuva já tu sabe Senhor como está estreita mas ele abre porta onde não tem porta ele não tem lugar onde não tem parente tu és preciosa viu e ele cuida em metade como é que vai ser aleluia tu te preocupa contigo te preocupa com os que estão do teu lado te preocupa aleluia que muitos pedem e não tem aleluia mas Deus diz que tu terá parada e não tu mora emprestada aleluia ele manda e assobiador como um moroche e te ver cantando pensar que todo mundo é só alegria e que nessa vida nunca tive motivos para chamar assim está tudo mas o papai manda te dizer prepare para cantar aleluia e assobiador aleluia assobiador de alegria porque ele tem visto aleluia a tua sinceridade a tua fidelidade ele tem visto da raçúbia que mesmo tendo pouca força tem guardado a sua palavra e não tem negado o seu nome ele cuida de ti ele cuida dos teus aleluia ele é o teu amigo como tu voa que esta noite aleluia o motivo que tu tem para não desistir mas terá mais motivos ainda aleluia diz o Senhor o padre seja ele aleluia da fé alemão tu que a glória subiu e a fé estérvia minha mãe morreu em casa certa feita aleluia e o Senhor chegou para mim e disse olhe porque ainda não é pito ainda não sou eu que chamei e da meia-noite às quatro da manhã foi uma noite de batalha deixado o mundo com a dada sobre a chave fria os lábios os lábios a lavada e o corpo inerte a lagueira sobre a dor e a dor mas a galinha como ele manda não importa o que os teus olhos carnais estão vendo então somente obedeça não questione mas Jesus por quê mas Jesus pra quê mas Jesus não tem jeito se você ouviu a voz dele obedeça ele aclamou a chave eu estava sozinha não estava com meu irmão estava com minha sobrinha estava com a dona em casa mas não conhecia a voz do Senhor meu irmão estava com a minha casa às vezes nem desce às vezes nem louca era crente aleluia mas da maneira dele louvado seja Deus então está salando pastor eu dei a fé que durarás aleluia muitos dias teve muitos homens foi amando essa e vai 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 mas o Senhor aleluia como esconde ali lá atrás onde o próprio pai não tomou nada colocou para cuidar das ovelhas feridas feitadas bichadas o trabalhado ele anda subia mas aquele que te chamou para esta obra ele se responsabiliza ele anda contigo abamando ele te conhece ele sabe que muitas vezes um dia não lhe não tem aleluia tu faz o que não pode mas Deus vai levantar ele que sente aleluia mas não é isso o sol é para te segurar com as mãos ele vai ele vai mandar as leis com açúcar e a dor a sol ele levanta aleluia porque ele te mantém dois ou três ele está doendo ele cuida de ti ele é contigo e na tua vida a pessoa particular tu precisa de um milagre só ele pode fazer é na montanha subia dobra que ele deve e ele diz para ti que ele pode o nevão do círculo e diz para o Senhor Jesus se tu queres tu pode fazer e ele diz eu quero eu posso e eu faço o nome dele ser com e fica tu te alegra tu estás com uma batida feita ai o mundo e a sua e o campo na nossa mas papai diz para te homem levanta a boca vai se te alegra mesmo que o mundo te abandone te despreze estou contigo não te deixarei não te desapararei sim desde o Senhor aleluia louvados fecha a Deus parecia está tudo igual parecia que na minha onda mas Deus tem a mudança na vida daquele que espera por ele Isaías 64 diz meu Deus igual aleluia que trabalhe por aquele que nem espera você está esperando nele aleluia pois ele está trabalhando por ti e a vezes como diz a do que quem vai além e a vezes o que impedimos pensamos imaginamos dentro do mundo agora chega a da marco que amanhã sofre até as férias prepara para se exaltar com o 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 pra fazer a diferença e o Pai aleluia que te conhece o aniversário já gritou tantas vezes mas ele te segura pela mão e que era súbia quebra as correntes quebra as alcemas aleluia aleluia a que vai saber que ele é Deus serei exaltado em duas nações serei exaltado sob a terra assim diz o Senhor as virgens aleluia aleluia o fardo seja Deus deixaram para se preparar na última hora deixaram para ir buscar na última hora deixaram para correr atrás do prejuízo na última hora mas pode ser que não dê mais tempo as cordas se fecharam aleluia e por uma coisa elas receberam do Senhor quando pediram abre a porta aleluia e ele disse não vos conhece mas eu exerico se estamos na igreja só de aparência se estamos na igreja só para se apresentar para fazer com o homem se estamos na igreja descrente que tem um relatamento se estamos na igreja descrente aleluia que Jesus vem buscar a igreja se estamos na igreja aleluia tão somente fazendo aquilo que nós queremos nós estamos perdendo o tempo dentro da igreja Deus amém é tempo de renúncia é tempo de comunhão é tempo de verdade nós chegamos nós falamos nós pensemos que gosta que me acorde a fé que a Deus se meu povo se chata o teu nome se brinhar e orar se converter nos seus falsos caminhos e buscar a minha face não queremos nos converter não queremos mudar não queremos mais buscar a face do Senhor procura alguém aleluia para dirigir no meu trabalho ninguém quer mais viséria e corte procura alguém para fazer uma obra para fazer uma visita eu vinha sempre aqui antigamente quando sempre era só a verdade isso aqui era muita era sempre a ação de domingo aleluia a semana inteira por isso nós estamos de pé irmãos aleluia porque tem reserva aleluia é pela misericórdia dele nós somos bons não não sou pregador eu não sou missionário eu sou servo do Senhor pela misericórdia chamada para aleluia fazer aleluia aquilo que ele nos manda pela misericórdia infinita do Senhor eu não quero não quero renome não quero conhecimento porque eu quero é que eu vou escrito no livro da vida para quando eu chegar vai me dizer que bem-vindo amado do meu pai entre para a minha direita aleluia e não recebendo ele dizendo não vos conheça apontar meus inimigos malditos misericórdia irmão se você está vaciando na fé muito a partir de hoje comece a buscar o Senhor acrescente algo mais na tua vida espiritual peça misericórdia vamos para o seu primeiro amor como quis que esse amor não deveria acabar nunca precisamos voltar para buscar o Senhor siga o monte de oração será que estamos orando mesmo? os joelhos das irmãs com a mente se corta o muro guiné é lisinho não tem mais carro para não ficar marcado aleluia para não ficar feio para se culturar onde nós vamos aleluia não tem obra não tem indústria não tem mais o que fazer a terra vai comer de qualquer jeito aleluia então vamos calejar o joelho colocar a cara no pão em volta a esperança e serve para toda a igreja aleluia porque ele desviste aí pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o filho do homem há de vir mas que ele vem ele vem louvado seja o nome do Senhor é uma palavra de conscientização não é de avivamento aleluia mas eu creio que Deus está falando no teu coração meu padre seja o nome do Senhor porque as vezes você entrou aqui dizendo talvez o último culto eu não aguento mais aguento peça graça peça força porque outras vezes ele não vai dar o que a gente quer ele não vai dar o que a gente precisa ela lhe dá pra assim Jesus não me deu o que eu quero então eu não vou mais ficar eu não vou mais forçar eu não vou quem vai perdendo foi você permaneça na porta permaneça na brecha permaneça olhando para a cruz para o alvo que é Jesus aleluia porque o vosso trabalho tem recompensa e não é do homem não muitas vezes não é da irmã que está do lado não mas vem dele é ele aleluia que morreu por ti então espere glória da tua empada o teu galatão está reservado lá para quando chegar lá procure aleluia chegar até lá diga como Jó aleluia no capítulo 3 versículo 15 ainda que tu me mate eu confiarei em ti eu esperarei o Senhor porque se morrer aleluia nós iremos encontrar quando ele vai falar aleluia Pedro não tinha magoa é um finete aleluia como arma foi guardado com a porta de soldados 16 anos para guardar um monte não tinha não alfinei no bolso parece que eu vou te furar aleluia mas a confiança de Pedro era tão grande que ele deitou e foi tão bonito aleluia porque Deus me abastou aleluia ele sabe da ordem de novo de arrecadar para ter descido essa portão aleluia aleluia mas o tom da vida é da minha seriguação sabe que a tua confiança está firmada nele a tua esperança está nele e de visitar o bem no meio nos teus peitos e da minha seriguação e da minha seriguação e da minha seriguação e da minha seriguação e ele diz não te preocupe tu diz aleluia como aquele ser o Senhor não é disso entrar na minha casa mas uma palavra e a pessoa e a seriguação é a minha seriguação e a minha seriguação é a graça e a minha seriguação e a minha seriguação ele cita ele põe ele entra e ele faz Porque tudo é dele pra ele E por ele estão todas as coisas E diz o Senhor Aleluia Louvado seja o eterno Hoje, aleluia Cuida de ti, detalhes e vós A moiva do cordeiro Tem que estar tomada Preparada Aleluia E esperando o povo E este prato Saia o conto Aleluia O Espírito e a noiva Diz o que ele vem Você pode dizer Maraná, aleluia Se estamos preparados Não temos medo da morte Não temos medo da mal Porque a aleluia Se cumprirá Aleluia Aleluia Eu encontro na eternidade Para correr E eu quero, aleluia Perguntar se aqui tem alguém Aleluia Que se afastou por alguma coisa Na presença dele Que se cansou no meio do caminho Aleluia O que quer, aleluia O que quer, aleluia Voltar a sentir o abraço do noivo O que quer, aleluia Estar na sua presença Participar deste banquete Das virgens prudentes Deste momento no oficial O que irá acontecer E ele virá sobre as nuvens Para buscar a sua igreja E o Espírito Santo Ele nos entregará Aleluia para ele Louvado e agradecido Seja o nome do Senhor Aleluia Até o amor Você vai sentar Não tem ninguém Mas a mão Amor em mim Se minha vida tem Se minha vida tem Se minha vida tem Se meu Jesus Aleluia Louvado seja Deus Deus te mandou No livramento Viu? Aleluia Alguém de aleluia Louvado seja Deus Quis armar Como diz No mundo secular O maior família O Senhor está cortando um laço Não vacina a tua fé Não vacina a tua fé Porque essa texta é um convite Que vai noção Será que é bom? Será que é bom? Não vacina a tua fé Mas papai diz não vá Porque corna ele Nasceu Ele é alto Que adeve É o nosso A guerra A guerra É o meu coração Moça Porque ele tem Coisa melhor Para a tua vida Tem momentos Que a gente já se está perdendo Não é porque Eu não olhei pra mim Eu sou alto E a fé Ele sempre tem O melhor para nós Que a guerra Ele cuida de ti Aleluia Não foi bom Tu vinha Tu vinha pra cá Ei, cara Ei, pra voltar Tu vinhas aqui pra cá Porque o Espírito Santo te trouxe Foi ele que te convenceu Ele te acarar Ele na pontua Lava o outro caminho Mas o Senhor Que se sai Eu não encontro Que eu estou lá Chega Aleluia E tu vai ver diferença A tua alma Ela está agitada Mas ele traz calma Aleluia Ele com a rede de moça Aleluia Confereçou com a nossa igreja Escológica Que eu quero agradecer A Pai Aleluia Aleluia E que lá Não mais estamos Igreja das loucas Ou das prometes Aleluia Jesus não se cansa Aleluia De falar com a sua igreja É tempo de renúncia É tempo Aleluia De submissão É tempo de obedecer Aleluia Qual é o seu nome Querida Aquela galerinha Vem cá Você que dá um cheiro Aleluia Deixe aqui Alguém acompanhar Por favor Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando ele despediu a sua mão Para mim Estava procurando a misericórdia Aleluia 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 Deus que dá Saúde Aleluia 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 Jesus, aleluia, por isso, graças a Deus do Papai, aleluia, a beleza tá grande, né, aleluia, como diz, parece que é, que fizeram, sabe, daquele, um tabão de boxe, né, é por caras de todo lado, família não entendemos, amigos, parece que assumiram, aleluia, Deus, esse aqui, por favor, olha por ela aqui, as outras irmãs que eu tô falando, já tá ali, aleluia, tu és preciosa, não desista, o inimigo quer colocar a bunda no teu coração pra tu parar, pra tu desistir, pra tu voltar atrás, não compensa, não vale a pena, é meio dia do adversário, olha pra minha cara, eu não sei o que ela acabou de ver, Tinha um conjunto de palavra na minha casa, na minha família, e olha o que Deus faz, tá aqui o céu do Magalhães, ele tem chamado, ele te chamou pra fazer a diferença, E quem vai mudar ele, não se preocupa, não somente obedeça, venha buscar a azeite, é buscar a presença, Bem domingo, bem a semana, mas eu chego tarde, eu não tenho tempo, chega no finalzinho, mas chega, pega um pedacinho do coloco, pega um pedacinho da palavra, Pra quem é o que vai te alimentar, te levar, te sustentar, te montar, aleluia, vem direto, se trabalha, se escuta, vem direto, aleluia, Eu te vejo um vaso tão precioso, teu Senhor, é meu irmão do Iassu, biquíni, velha, e quando tu passava, receia, vai cair demônios, aleluia, Aleluia, alecão do Iassu, biquíni, velha, como palmas, se passeia, certa vez ele estava no ponto de olho, fazendo entrega, aleluia, E quando passou uma mulher por mim, ela caiu, mas Jesus dizia, quando eu entreguei a encomenda que eu estava, eu disse, nem pra quem? Abaixei, eu li, olhei por ela, e deu um prato, demônio, e ela tinha batido a cabeça, e o marido vinha chegando, Tinha acabado de ganhar a lemeida, só pra Deus que ela não está com ele no colo, e quando ele chegou, eu falei, bom pai grande, sabe o que ele disse, São os desviados, aleluia, então não vale a pena se desviar, se afastar, não, vale levar para o hospital, para ver a pancada na cabeça, e depois vocês vão para a igreja, volta para o caminho do Senhor, ele falou, eu vou voltar, se voltar eu não sei, porque não vi mais, Aleluia, a minha encomenda levou embora, aleluia, para o terminal, passou três dias, chegou um guarda no meu portão, o meu documento estava dentro, ai do tempo, ele falou, aqui que mora, Antônia, barbosa de Oliveira, e assim só eu, eu vim te entregar isso aqui, Aleluia, o que é nosso, o inimigo não troca, não se pede, dinheiro, documento, CPF, meu encomenda estava tudo da mesma maneira, isso é cuidado de Deus, para quem está esperando ele, então somente faça a obra do Senhor, quando ele te mandar, Aleluia, porque ele é fiel, viu, vamos orar em vez de Deus, vamos para cá, em nome de Jesus, hoje é só o primeiro dia, é só o começo, e a todos, Aleluia, Aleluia, é uma das suas orações, Giovana, né, adote a Giovana nas suas orações, é um vaso precioso, como o Senhor disse para Salvo, né, quando mandou a Ananias lá, Aleluia, é esse para quem é um vaso escolhido, vou mostrar quanto ele vai aparecer para a minha obra, mas é um vaso escolhido, Aleluia, Aleluia, a prova faz, Aleluia, parte das vitórias, irmãos, é um tempero da nossa vida, da nossa comunhão com Cristo, nós permanecemos de pé, Aleluia, que o mundo se corra, como diz a Ananias Oliveira, mas a igreja permanece de pé, né, Aleluia, aleluia, Pai de amor, que o Deus mande, aqui está a vida da Giovana, Senhor, eu não sei porque vamos ter, Pai querido, já não leite ainda, é o Senhor amado que aceitou o roteiro, Pai, o inimigo já tentou, Pai querido, se foi lá de lá, Senhor amado, já tem um bom sermão perdido, desvestilhado o caminho, mas, Senhor, tu és o caminho, a verdade e a vida, e encheu, Pai, a nossa cumprida, os pastores estão orando, os ministros estão orando, a igreja está orando, o circo de oração está orando, vem crescendo, que quente todo o jogo, toda palavra de peso, toda palavra de condição, toda a morte sobre a Itália, toda a vida, todo o fato pesado, que venha o crescendo, esta moça, vai até aqui, até hoje, Senhor, que a vida dela seja mudada, que a vida dela seja uma parte deste momento, vai ser diferente, que ela venha ser prudente, que ela venha ouvir a tua voz, que a sensibilidade, o Pai, a luz de ver, de ouvir, de caminhar contigo, de passear contigo, e com suficiência a tua presença, Pai, e o teu nome venha ser glorificado, entra na causa impossível, comendo a família do Pai e dela, e traz também aqueles que deixam lá no chão, é a hora do teu nome, porque promessa é boa, que é o Senhor Jesus Cristo, e ser a santa do fim com a casa, e eu venho a vitória dela, em nome de Jesus, poder se sentar, e que Deus abençoe a sua igreja, aleluia, permaneça firme e forte, independente da situação, ao que Deus abençoe, a Deus abençoe a sua igreja, com isso é bom presente, não são comparáveis, com aquilo que o Senhor tem reservado, aleluia, para aqueles que saibam, Deus tem algo reservado para a tua vida, tudo vai passar, com glória, aleluia, mas ele permanece, com a glória, ovado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe, eu agradeço ao meu pastor, Que Deus nos abençoe E carece as nossas orações Para todos aqui Dizendo que Jesus é bom, maravilhoso Fiel, aleluia E eu tinha a missão de voltar pra cair O nome do Pai seja glorificado